olá meus amigos pesca aventura, bora pescar pessoal, vala tudo cheio, rosal tudo cheio pessoal, tudo cheio, já armei uma vara ali, uma vara ali e outra vara ali, vamos dar uma olhar na vara pessoal, olha aquela boia, olha essa aqui está puxando ali galera, vamos ver o que vai sair aqui olha pessoal, já saiu o primeiro bagrão aí pessoal aí galera, saiu o primeiro bagrão aí pessoal, olha só, a outra vara está ali e a outra está lá, aqui já saiu o primeiro aqui, olha só, mesmo com a vala cheia pessoal, a gente está usando fígado de galinha e minhoca, ok pessoal vamos tirar ele aqui tá pessoal, só um minutinho ó, saiu o primeiro, o primeiro peixe que já está na mão aí, o primeiro bagrão, fala tudo cheio, chovendo galera, está chovendo galera, desde o começo do ano chove todo dia e a gente está insistindo nas pescarias aí, pegando peixinho, mostrando para vocês pessoal, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, o mais importante, deixe aquele joinha para o nosso canal ser recomendado na capa do YouTube, ok olha só pessoal, bora lá, vamos ver se pegueu mais, ok pessoal, chuva, 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 não dá trégua aí ó, troquemos de ponto, vemos uma estrutura aqui, para ver se conseguiu pegar, lá saiu um bagrezinho lá na ponte lá aí vemos por meio dessa estrutura aqui, mas está tudo alagado galera, depois eu vou mostrar para vocês como está a situação para lá assim ó, tudo alagado isso aqui é só uma vala de 3 metros, mas a água está muito espalhada, o peixe está muito espalhado vamos ver se conseguimos tirar alguma loninha aí, proteger da chuva aí também vamos largar por cima da cabeça vamos esperar puxar hein galera vamos ver se vamos ter alguma ação aí, esse ponto aqui não bateu nada que nem eu falei para você, a água está muito espalhada, o peixe está muito espalhado, está difícil só vamos sair daqui e vamos para uma lagoa aqui perto, aqui vamos ver se lá a gente consegue tirar algum peixe lá beleza, mesmo chovendo galera, chovendo bastante, beleza, bora lá olha só pessoal, chegamos na lagoa aí, olha só como é que está a situação da lagoa aqui, olha só, tudo inundado da água, olha só, aqui é só, era tudo pasto galera, tudo pasto a água da lagoa está fugindo tudo por ali botei já duas boias ali vamos ver o que vai, o que vai sair para nós aí, beleza curte aí galera e não para de chover não para de chover galera a gente está firme e forte, olha só aqui galera, aqui é a água que fugiu da lagoa que transbordou a lagoa e veio tudo para cá agora não sei se o peixe está na lagoa ou está na lagada vamos ver, vamos esperar, larguei uma linha ali agora vamos ver o que vai sair, beleza vamos ver o que vai sair, beleza ó E aí 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 Obrigado. 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 Nilce sapou. E galera um bagrizinho MANUIRE DAORRE PESSO AL. Vamos lá pessoal pega mais. E aí pessoal, passei por dois, três pontos de pesca aí Encerrando o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado Comente, compartilhe aí pessoal Deixa aquele likezão lá pra nós, que mago dedão lá E bora se inscrever pessoal, você que tá de passagem aí Curtiu? Deixou o likeão? Agora vai lá e se inscreve Ative o sininho lá pra receber todas as notificações, ok? Ok pessoal? Bora aí com muita chuva galera Muita chuva mesmo A gente tá fazendo esse vídeo pra vocês, beleza? De coração mesmo É de coraçãozinho pra vocês, beleza? Tchau, tchau Até a próxima Tchau 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 Pessoal, mostrar um trechinho da estrada pra vocês aí que a gente tá pegando pra ir pescar aí Olha só Olha só É uma tortura galera Uma tortura mesmo A gente não consegue andar Dar uma olhada na vergonheira na estrada que liga dois municípios aí Aqui em Santa Catarina É uma pouca de uma vergonha isso Vai fazer o que? Vai fazer o que? Um sozinho não consegue fazer nada né pessoal E aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Se parar aqui já era, não sai mais. Atolador do campo. Onde vai todos os impostos que a gente paga aqui nessas estradas. Essa estrada é o pessoal que vem do trabalho. Vai pro trabalho, usa diariamente, todo dia. Todo dia o pessoal usa essa estrada aí. E desse jeito aí. Tchau. 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 Tchau.